Corretor e corretora de seguros, olá. Estamos diante de um momento que há tanto aguardamos, que é a aprovação, o enquadramento do corretor de seguros do Super Simples Nacional. Projeto este, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora, em 16 de julho, pelo Senado, sem nenhuma alteração do que consta no projeto de lei, que traz consigo uma emenda do deputado federal e nosso presidente licenciado da FENACOR, Armando Vigílio, o justo enquadramento ao corretor de seguros, que é o enquadramento na tabela 3. Portanto, cabe a nós agora a mobilização no sentido de que a presidente Dilma, ou seja, o executivo, sancione a lei da forma como ela se encontra, da forma como ela se encontra, que atenderá amplamente a nossa necessidade, o nosso anseio e a nossa condição como empreendedores de termos uma tributação que nos permita investir mais e mais no nosso negócio. Portanto, meus amigos, como diz o deputado Armando Vigílio e nosso presidente da FENACOR, licenciado como já falei, o nosso eslogan agora é Presidenta, pelo voto não vete. Este é o eslogan que eu peço a vocês que multipliquem entre os seus, pelo entorno, pelo conhecimento de vocês e se mobilizem pelos e-mails que eu vou passar a vocês para que realmente o executivo entenda e atenda a nossa solicitação. Anotem estes e-mails casacivil arroba planalto.gov.br Também temos gabinete.df.gmf arroba fazenda.gov.br Este é o e-mail que você se corresponderá com o ministro da fazenda Guido Mantega E temos também sicplanalto.gov.br Que é da Secretaria-Geral da Presidência da República Por meio destes e-mails, se comuniquem, façam seu apelo junto ao Executivo Assim como outros amigos já têm enviado cartas a nós e nós temos endereçado a estes e-mails Além disso, nós estamos também nos mobilizando Claro, temos que falar com o Executivo, falar com aqueles que são do nosso conhecimento Portanto, temos reuniões marcadas com o Guilherme Afife Domingos Que é o patrono deste projeto, o projeto da universalização do Super Simples Nacional E hoje, após esta gravação, teremos reunião com o ex-prefeito da capital de São Paulo O prefeito Kassab, que também é partidário político do ministro Afife Onde levaremos a ele o nosso anseio, o nosso apelo Corretor de seguros, o momento agora é de mobilização O momento mais do que nunca agora é de acreditarmos que desta vez A justiça tributária será feita para o nosso negócio, para o nosso empreendimento Portanto, conto com você Força Corretor de seguros, Força Brasil Até a próxima, um grande abraço